Aí o pessoal diz assim, olha, eu tenho dificuldade em questionar. Peraí, 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 vamos analisar esse direito. Eu fiz a questão 200 agora, que foi a questão sobre direitos fundamentais. Foi sobre a proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre. Para menores de 18, qualquer trabalho. Para menores de 16, saiu na condição de aprendiz. Aí eu troquei a idade lá. Veja só, isso é um tipo de questão. Quando eu falo, o aluno ouve assim, vai cair o quê? Direitos e Garantias Fundamentais. Aí todo mundo abre o sorriso. Porque direitos e garantias fundamentais, a parte do artigo 5º, por mais que ele seja muito grande. A parte dos direitos sociais, que é do 6º ao 11º. Nacionalidade, 12 ou 13º. Políticos, 14 ou 16º. E partidos políticos, que é o 17º. É a parte mais fácil. Toda vez que o problema de constitucional fica em isso, pode sorrir, que você vai acertar. O cara que tem maturidade estudantil, ele vai matar a questão. Se ele já estuda a tempo, ele vai matar. Não tem para onde correr. Agora, quando começa a fazer o processo de 18 ao 43, que é o que a gente chama de organização do Estado. E do 44 ao 126, que é a organização dos poderes. Aí o bicho pega. Não é porque o bicho pega. Porque tem uma linha chamada de competências. Quando o cara me cobra algo chamado competências, meu amigo, você entra numa linha de abertura muito grande, o leque, ele se torna muito grande, para que você acerte questões. E aí, Tiago, o cara que tem uma maturidade, ele vai enxergar assim. Você quer ver a melhor banca do mundo para você aprender competências? Chama-se Fundação Carlos Chaves. É a melhor banca para você aprender competências. Por quê? Porque ela cobra competência de tudo que você imaginar ela cobra. Então, ela pega de competência do STF, do STJ, do TRF, dos juízes federais, do legislativo, do executivo, do judiciário. Então, ele cobra tudo. Então, olha só. Não necessariamente você vai fazer uma prova que tenha exatamente o que seja FCC. Mas no processo de aprendizagem, você tem organizadoras que são chave para o que você precisa. E é por isso que Tiago está certo quando ele diz que faz tanta questão. Então, daqui a pouco, você vê tanta questão da FCC, tanta questão da FCC sobre a parte de competência do Poder Judiciário. Faz esse teste, Tiago. Você vai pegar essa competência e vai olhar lá. Tanta questão sobre competência, 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 competência. E aí, você olha assim, olha quantas vezes ele cobrou competência dos juízes federais. Então, deixa eu ler aqui essa parte, porque é uma parte em que exige uma esquematização do conteúdo. Então, eu vou pegar, vou ler e vou esquematizar. Deixa eu criar uma tabela sobre isso. Ah, peraí, agora caiu de novo. Peraí que eu não vou agora lá na lei. Agora eu já tenho a minha tabela. Deixa eu olhar a minha tabela. Aí você estruturou o conteúdo. E por que você fez essa tabela? De tanto você ver que aquilo cai, vale a pena você fazer a tabela. Então, por exemplo, você vai para 8.112, vai cair regime disciplinar. Pô, você sabe que o cara vai lhe perguntar aquelas penalidades. Você sabe que o cara vai perguntar o prato prescricional, não tem como ele não perguntar. Ele vai perguntar isso. Vai falando de improbidade. Ele vai perguntar o tempo de suspensão dos direitos políticos, com a variação de 3 a 5, 5 a 8. Ele vai, porque ele pergunta isso quase toda a prova. Então, a partir do momento que você tem essa expertise, você entende o que vai ser cobrado. Se você entende o que vai ser cobrado, você faz o quê? Estrutura esse conteúdo melhor. Se você estrutura esse conteúdo melhor, toda vez que isso cair novamente, você vai olhar o seu esquema. Caiu novamente, você olha o seu esquema. Caiu novamente, você olha o seu esquema. Mas caiu diferente agora, porque ele colocou agora a doutrina. Aí eu melhoro o meu esquema. Aí o resumo passa a ser um resumo progressivo. Progressivo é justamente essa melhora que você faz por esse processo, por esse circuito que foi aqui trazido. Você entender esse circuito de maior apreensão de conteúdos é fundamental para que você tenha sucesso estudantil.